Meus amigos e minhas amigas de Puegras, eu sou o Revson Mourão e estou aqui nos Grossos, mais especificamente na casa do Sr. Raimundo Mourão e Adélia Rodrigues Mourão. Essa casa é centenária. E mais, é com muita alegria que eu vou contar para vocês um pouco da nossa história. Essa rede, em especial, ela fazia parte e do corpo do Sr. Raimundo Mourão. Era aqui, de pijama, todos os dias, logo cedo ele se deitava, recebia os trabalhadores, recebia os amigos, os netos, os filhos, enfim, toda a família. Era um homem respeitado, não pela força, mas um homem respeitado pelo seu caráter, pela sua honra e pela sua simplicidade. Esses são os princípios que toda a nossa família aprendeu. Ser honrado, ter caráter, ter bom coração e aprender a resolver os problemas conversando, com diálogo e, acima de tudo, respeitando a todos, desde os mais humildes aos mais abastados dessa vida.